e eu vou de novo que eu achei que tava gravando tava só para testar o microfone aí vamos ver se tá bom sei lá só depois que eu vou saber e pode eu cheguei em quarto da última corrida e tem pra aí roupa algarveca com esse mal e aí oi 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 a Ah, é morta, velho, bora, bora. Isso é puta merda, velho, ah, foda. Isso é puta merda. Ah, não é? Ah, não é? Ah, não é? O que é isso mesmo? Oh, não! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Sobe, viado! Que loucura! Puta merda! Bom, tá bom. Teste de microfone, vamos ver. O que que saiu dessa brincadeira? Que loucura!